Quem me chamou Quem vai querer voltar pro meu Redescobrir seu lugar Pra retornar e enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar A todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como eu sou feliz Eu quero ver feliz Quem anda comigo Vem Agora é brincar de viver Agora é brincar de viver Eu quero ver Agora é brincar de viver Aplausos